Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Ainda na Expo Inter, vamos mostrar as estações temáticas do espaço da Emater. No quadro Emater Responde, vamos responder dúvidas sobre cultivo de morangos. E na Receita da Semana, saiba como aproveitar os benefícios da folha da batata doce. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina, sempre é uma ocasião de comemoração e de novidades para os produtores. Nessa edição, em que comemorou 40 anos, as novidades da Emater foram especiais. Foi a primeira vez que se tratou do manejo de equinos e da produção de hortas urbanas. E na estação da Pecuária Familiar, uma novidade. É o primeiro ano em que o cavalo é o foco central do espaço. Sabine, explica um pouco para a gente o que levou o cavalo a ser o assunto principal. Bom, o cavalo já era assistido pela Emater, mas não com esse enfoque tão específico sobre a espécie equina. Ele acabava sendo assistido junto com os demais rebanhos, com as outras criações. A partir desse ano, nós estamos com um curso novo no centro de treinamento, que é manejo de equinos. E esse curso oferece, aborda todos os assuntos básicos de cuidado com o cavalo. Por que nós estamos priorizando o cavalo esse ano aqui? Justamente por ser um curso novo. Então, a gente quer expor esse curso para o público, para os interessados em geral. E também por todo o contexto de importância que o cavalo tem na pecuária familiar. Ou seja, qual é a propriedade de pecuarista familiar que não tem um equino. Seja como um parceiro de trabalho, como instrumento de trabalho, seja para o esporte, seja para o lazer. Ou até aquele animal que é tratado quase como um membro da família, onde os filhos aprendem a andar. Então, tem todo um histórico envolvido. A gente espera, com isso, trazer temas que possam melhorar os cuidados com o equino. As relações com essa espécie, evitar acidentes, principalmente. E prolongar a vida útil desse parceiro, principalmente do gaúcho, que é o cavalo. Não só o manejo de equinos foi novidade no espaço Demater. Nesse ano, teve também uma estação exclusiva sobre hortas. As empresas se juntaram e criaram esse espaço aqui para poder mostrar essas novas formas de cultivo. Basicamente, eles são sementes, então nós estamos mostrando variedades diferentes de alface. O consumidor final chega no mercado e não encontra, por exemplo, a nossa alface frisê, que tem sido muito comentada, que nunca, raramente, encontra no mercado. Então, é uma oportunidade de ele ver que tem outros tipos de alface, não só o que ele está acostumado a ver na bancada, numa feira. E isso é muito válido para a empresa. Com essa abertura que a Emater nos deu, podemos, juntamente com várias empresas, parceiros, conseguimos trazer o que tem de mais moderno em termos de plantio semi-hidropônico. E aí Legenda Adriana Zanotto Uma das ações de saneamento ambiental que a matéria executa no campo é o abastecimento de água para as famílias rurais, através da proteção de nascentes, um sistema simples e barato. Legenda Adriana Zanotto 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 E veja no próximo bloco Lavouras de resultados, sementes e tubérculos, além de outras temáticas da Ematerna Expo Inter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto